Olá, meu nome é Bruna Jonak, sou acadêmica de Nutrição da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Minhas orientadoras são a professora doutora Diana Novello e a professora doutoranda Vânia Schmidt. E hoje irei apresentar o meu trabalho intitulado. Sinais e sintomas de depressão pós-parto e análise do aleitamento materno em mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Iniciando com uma breve introdução, o leite materno é indispensável ao bom desenvolvimento humano, não somente durante a amamentação, mas sim a longo prazo. O puerper é um período delicado da vida da mulher, marcado por inúmeras mudanças físicas e psíquicas, as quais podem levar ao desenvolvimento de várias doenças, com destaque para a depressão pós-parto, um transtorno de alta prevalência mundial. Com sinais e sintomas como ansiedade, irritação, desânimo e de ação suicida, diminuição do apetite e da libido, entre outros. Esses podem impactar na saúde familiar, levando a consequências na interação mãe e filho nesse cuidado, e muitas vezes dificultando e tornando esse cuidado mais vulnerável também. Portanto, como objetivos do trabalho, teve caracterizar os sinais e sintomas de depressão pós-parto nas puerperas, avaliar a ocorrência do aleitamento materno por parte das participantes e diagnosticar o estado nutricional das crianças. Quanto aos materiais e métodos, trata-se de um estudo qualitativo e transversal, realizado em uma unidade básica de saúde de Guaracuava, no Paraná. Como participantes, caracterizam-se mulheres de mais de 18 anos, frequentadores da unidade básica de saúde para a realização de puericultura com os filhos, que deveriam ter idades entre 0 a 6 meses. Na coleta de dados foram aplicados três questionários, um avaliando dados socioeconômicos, o segundo a depressão pós-parto, e por fim o aleitamento e o estado nutricional do bebê. A análise estatística se deu por meio da tabelação de dados, posterior uso do SPSS, na versão 20.0, teste equi-quadrado e o teste exato de ficha. Expondo aqui os resultados e a discussão, gostaríamos de dar ênfase para os dados escolhidos que mais chamaram a atenção, que foi a informação quanto ao aleitamento materno, onde quase uma unidade das mães relataram ter recebido informações adequadas e pertinentes quanto ao aleitamento materno. Quanto ao questionário de depressão pós-parto, a figura evidencia a frequência e os sinais e sintomas relacionados à depressão pós-parto. 23% das mulheres apresentam a probabilidade de depressão pós-parto no estudo. 76,7% não classifica-se em risco de depressão, porém demonstra sintomas considerados fatores de risco para a doença. E, quanto aos questionários de estado nutricional e aleitamento materno, a primeira tabela, ela evidencia a relação, a associação entre o estado nutricional de bebês e o risco de depressão pós-parto nas mulheres. E a tabela abaixo, ela evidencia a associação do estado nutricional dos bebês com a presença de aleitamento materno nas mulheres. Diante disso, os achados do estudo corroboram com os níveis brasileiros de ocorrência de depressão pós-parto. Foi observado também que a prevalência de aleitamento materno se mostrou elevada, podendo ser explicada pelo fator de grande parte das mães, como nós falamos anteriormente, recebeu as informações adequadas quanto à amamentação, o que os estudos também mostram que essas orientações adequadas nesse período, elas podem assegurar o seguimento da prática. E o estado nutricional da criança não influenciou na presença de aleitamento materno predominante. Assim como outros estudos também não apontaram uma coexistência significante entre ambos. Conclui-se então que o diagnóstico de depressão pós-parto apresentou a prevalência dentro do considerado normal na população brasileira. Se tratando do estado nutricional, nota-se que não se relaciona com a depressão pós-parto e com o aleitamento materno, o qual foi predominante na população estudada. E assim, não foi possível determinar as possibilidades que levam à depressão pós-parto, tornando-se explícita a necessidade de uma atenção maior voltar a esse público para um diagnóstico mais precoce e diminuição dos males, tanto para a mãe quanto para o filho. As referências e obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.